A tradicional caminhada do Outubro Rosa, que acontece todos os anos e é realizada pelo Hospital de Nossa Senhora das Dores, referência regional no tratamento contra o câncer, reuniu centenas de pessoas na Praça de Palmeiras no último sábado. A ação pretende sensibilizar a população sobre a importância da prevenção e combate ao câncer de mama. Durante boa parte da manhã, houve a distribuição de panfletos educativos, realização de testes de glicemia e aferição da pressão arterial, entre outras atividades. O hospital conta também com o Centro de Captação de Recursos para ajudar no tratamento de pessoas com câncer. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil e responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. A estimativa do Instituto para este ano é que 57.120 casos sejam detectados. Por isso, é muito importante a prevenção, que vai desde uma alimentação saudável até a amamentação.